Este programa é livre para todos os públicos. Sacó de brava, sacó de brava, dedos bonitos, vamos rodar, que monte de preta este dia aproveitar. Mão com a mão e mão na mão para cumprir e gritar, mão com a mão e mão na mão para sorrir e lucidar. Sacó de brava, sacó de brava, dedos bonitos, vamos rodar, que monte de preta este dia aproveitar. Que bom te ver para este dia aproveitar. Olá, bom dia crianças. Bom dia meus amores, como é que vocês estão? O papai e a mamãe estão pertinho, dê bom dia para eles também, por nós. Bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia criançada. E nós estamos aqui hoje em mais uma aula do projeto Em Cada Casa Mais Fola. Nós iremos até vocês. E hoje nós estamos aqui muito empolgados porque é uma aula muito divertida, muito legal, porque nós vamos fazer muitas coisas legais hoje. E para iniciar nós vamos falar os materiais que nós iremos utilizar nessa aula de hoje. Nós iremos precisar de casca de ovo, um pincelzinho e tinta guache, tá ok? Aí vocês vão pedindo para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô providenciar esse material, que daqui a pouquinho nós estaremos utilizando eles, tá certo? Enquanto isso nós vamos falar com o papai do céu. Junta as mãozinhas, fechando os olhos, papai do céu, papai do céu, muito obrigado, muito obrigado, por esta semana, por esta semana, que se inicia, que se inicia, nos guarde e nos proteja, nos guarde e nos proteja, hoje e sempre, hoje e sempre, amém! Vamos conhecer hoje uma história muito legal. O nome da história é O Ovo, dos autores Ivan e Marcelo. Cocoricó! Na fazenda, um novo dia vai nascendo com o sol. Mas, logo cedo, a galinha, ao ver o ninho, gritou bastante chocada. Acudam, acudam, meu ovo sumiu. Cachorro, cachorrinho, cadê você? Você viu o meu ovinho? Cachorro que tudo fareja e avista. Você viu o meu ovinho? Não, diz o cão, nenhuma pista. Ah, vaca, vaquinha, cadê você? Dando leite no curral, você viu o meu ovinho? E a vaca, hum, nem sinal. Hum, que pena. Pato, 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 patinho, no lago de água gelada, você viu o meu ovinho? Quatro, não, que nada. Cavalo, cavalo, cavalinho, bem ligeiro, bem pelo caminho, você viu o meu ovinho? Hum, nem cheiro. Ah, porco, porquinho, no chiqueiro sem portão, você viu o meu ovinho? Hum, não. Mas, espere, o que é aquilo ali? Correndo no milharal? Hum, corre, pega, pessoal. Crack, crack, piu, piu, piu. Veja só o que surgiu. Quem surgiu? Viva o pintinho novo, minha gente. Viva o ovo. Até amanhã, todos vocês. E tudo de novo, outra vez. Vocês gostaram da historinha, crianças? Perceberam que o personagem principal foi o ovo? O ovo. O ovo. Hum. Que saiu rolando pelo milharal. E a mamãe, a dona galinha, estava muito preocupada. E perguntou para todos os amiguinhos, né? Olha, cadê o meu ovo, meu ovinho? E o que aconteceu com o ovinho? Crack, crack. Ele quebrou. E surgiu quem? O pintinho. Mas sabe o que é legal, Tia Joselma? O que, Tia Maciel? Que esse ovo, ele começa com uma letra vogal que nós temos aprendido nas outras aulas. E que vogal é essa, crianças? É a vogal O. Aqui é a vogal O. A vogal O. O de ovo. Isso. Vamos lembrar as vogais com o corpo, Tia Maciel? Vamos lá. Vamos lá, crianças. Todo mundo ficando de pé em casa. Isso. Opa. Opa. Vamos lá, fazer as vogais. Qual é a primeira vogal? A. A segunda. A segunda vogal. É. A terceira vogal. I. E a quarta vogal. O. O. Que é a da nossa historinha do ovo. Isso. O nosso ovo que começa com a vogal O. Nós vamos pedir para a nossa amiga, a Lousa Mágica, para ela nos ensinar a escrever a vogal O. Como será que escreve, Tia Roselma? A vogal O que a nossa Lousa Mágica vai nos ensinar? A letra O é bem facinha. É só fazer uma rodinha. O. Olha, que legal. Pega um papel lá e tenta fazer. Junto com a Tia Roselma. Vamos lá? A letra O é bem facinha. É só fazer uma rodinha. Olha, que legal. Você conseguiu? Uma bolinha. Certeza que conseguiu fazer. Porque ela é muito fácil. O. O de ovo. O que mais começa com a letra O, Tia Roselma? Vamos lá no nosso cartaz? Vamos lá. O de ovo. O. Os nossos olhos começam com a letra O. O de onça. Olha, uma onça, um animal. O de ovo. Olha, o ovo da nossa história. O de óculos. Óculos igual o da Tia Marceli. O de ovelha. Ovelhinha. E O de orelha. Isso. Orelha, ouvido. Isso mesmo. Que legal. Tem tantas coisas que começam com a letra O. Agora, crianças, nós iremos fazer a nossa atividade. Chame lá o papai e a mamãe para que eles possam estar ajudando todos vocês. Tá bom? Que legal. É uma atividade muito divertida. Lembra que nós pedimos no início? Casquinha de ovos. Olha. Mas caso eles não tenham a casquinha de ovo nesse momento, Tia Marceli, como é que eles irão fazer? Hein, crianças? Ah, você vai pedir para a mamãe, para o papai, para o tio e para a vó ir lá no YouTube e procurar a aula de hoje, para que vocês possam fazer ela depois, se não conseguir fazer agora, tá? Então vamos lá, Tia. Nós iremos precisar, lembra da tinta guástica que a tia pediu? Isso. E a gente vai fazer o que? A gente pode utilizar o pincel. A gente até colocou o pincel. É o pincel com o dedinho, Tia. É. Hoje pode pintar com os dedinhos também, tá bom? Direto. É mais legal com o dedinho. Eu vou escolher a tinta azul. Eu vou fazer com a verde, Tia. Aqui nós fizemos um pincel amarelinho. Não sei se dá para vocês olharem. Oh, é legal. Bem parecido. A gente vai ensinar essa técnica aqui, ó. Das bolinhas. Ó, com o dedinho, tá bom? Ah, é assim, Tia. A gente vai sujar o dedinho, é. É, ele vai sujar o dedinho, ó, assim, ó. Pintinho. Porque esse ovinho aqui, essa casca, já é marronzinha, né, Tia? É. E esse outro é branquinho, ó. A gente pintou de azul. Ótimo. Ótimo. Mais um. Nós vamos só carimbando, ó. Não tem jeito. Tia, me dá um pouco do meu totinho para a tinta azul, Tia. A gente vai ver a cor aqui no meu ovo. Ai, Tia, mas tá ficando tão legal. Cada criança vai utilizar a sua criatividade. Pra decorar bem bonito o seu ovo. Podemos fazer um concurso, né, Tia Marciélia? Com o ovinho que fica bem mais decorado. Ó, que lindo. Olha, mas ficou tão legal, Tia. Ah, colocou duas cores, né? Eu coloquei o verde com o meu dedinho e coloquei o azul com o outro dedinho. Coloca a música do pintinho amarelinho, DJ. Ai, que legal o meu ovo, Tia. Cuidado pra ele não quebrar, né, Tia? Eu dou o amarelinho. Agora eu vou tentar fazer o pintinho amarelinho. Ai, tu vai fazer o pintinho amarelinho, Tia? Olha, que legal. Pintinho, eu tô tentando, Tia. Ai, tu vai pintar o ovo todinho, Tia, de amarelo. Ai, mas ele vai ficar muito bonito. Depois que ele secar, o que que é mais? Ele vai ficar parecido com o seu aqui. Pega esse aqui, Tia. Olha, esse aqui, Tia. Mostra pra você, Tia. Olha, esse aqui. Esse aqui é de tinta, Tia. Aqui, ó, o rostinho dele, né, Tia? Não, não, não. Ele coloquei, Tia, um biquinho, né? Um biquinho laranja. Isso. Legal. Tem um biquinho, já ficando, já vezinha, um cabelinho nele, né, Tia? Sim, sim. Aqui, ó, o papete do pintinho. Os pabichinhos secando. Olha. Hum, que coção é o valor da Gote? Vem aos olhos com a tinta preta. Olha, ela aí, com a tinta preta. Boa. Ó, o olhinho do pintinho. Vamos ver se o ovinho aqui, ele é marronzinho. Aí o amarelo não sobressai muito, mas a gente tem que dar pra olhar melhor. Aí a gente vai fazer o olhinho. Olha. E o bico, né, Tia? Vai ter que fazer o bico. É, o joão é o reino. O bico, o bico, o bico, o bico, o bico. Vai ficar vermelho. E já tem que pegar o bico da sá. Isso. Isso é o dante do dia. Ó, aqui. Quando eu vi o bico do bico. Vou pegar o bicozinho pra fazer o bico. Olha, vai ficar mais fácil. Meu Deus do céu. Viu como é fácil, Tia? Nós fazemos o pichinho amarelinho. Sabe o que eu esqueci de uma série? Pra ver muito o pichinho vamos fazer. Bora fazer com o bico. Colocar o preto nisso. Ah, é? É, nós vamos fazer uma linha curva. Lembra? Olha a linha. Lembra? A gente já aprendeu. A gente já aprendeu. Olha, que legal. Tá bem. E é tão fácil, né, Tia? É. Dá pra fazer um monte de coisa legal. Olha, que lindo. E assim vocês podem utilizando a criatividade de vocês e pintando várias casquinhas de ovos, tá bom? Complicado pra não quebrar. Tem que não... Hum, vai dar minha mãozinha, minha tia, que não fica. Bem delicado. É verdade. Com cuidado, faz e fica bem lindo. Igual o que a Tia Feira, o pichinho amarelinho. Você pode fazer o pintinho de todas as cores que você quiser. Verde, azul, amarelo. E sair brincando com um monte de pintinho na sua casa. Legal. Agora, criançada, nós queremos saber se vocês já sabem como é que nós vamos acessar essa aula novamente. Vocês já sabem? Como que é mesmo? Além da TV, se não deu tempo de fazer pela TV com a tia, vai fazer pelo YouTube. Pede para o papai e para a mamãe, acessa lá e começa a fazer com a gente. E nós estamos chegando ao final dessa aula de hoje. E agradecemos a todos vocês, mil crianças. Ao papai e à mamãe. Agradecemos a participação de vocês aqui conosco. E não se esqueçam, use a sua criatividade e faça um monte de pintinhos para você brincar. Porque através desse projeto, em cada caso, uma escola, né tia, nós estamos aprendendo muitas coisas e vocês também aí em casa e a gente aqui também, porque a gente também aprende bastante coisa, né tia? Com certeza. Estamos aqui aprendendo também com vocês. Com vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo, tchau. Tchau.